Botafogo e Bragantino. Na verdade, o Titi tava mesmo. Esse aí já é o de segunda, que a gente já falou. É Fluminense Botafogo. Não, é o Botafogo e Bragantino, Molhos. Libertadores. Libertadores, deixa eu só dar um salve aqui pro... E é curioso que esse jogo não foi transmitido em lugar nenhum da TV, né? A Globo não quis botar Bragantino e Botafogo. Não, pô, na TV aberta, né? TV aberta. Tava no Globoplay lá e tal. Globoplay, Sport TV. É, e tal, mas aí é curioso, né? Globoplay? Globoplay. No Globoplay tem a parte de esporte que transmite a porra toda lá, que não tá na TV. Mas é a Sport TV ou...? Aham, Sport TV é a premia. Ah, dentro é Globoplay. Não, achei que era um bagulho Globoplay. Mas tem jogos que é só Globoplay também. Tipo, na Copa do Mundo, o Thiago Leifertava só Globoplay, por exemplo. Aí é louco, né? Porque os caras pagam milhões pra ter o direito de transmissão de Libertadores inteira e tem jogo de dois brasileiros que eles não resolvem botar. Pô, mas a torcida do Bragantino não é tão expressiva. E os de Botafogo estavam todos no estádio, ninguém ia assistir em casa. Cartão vermelho. Mentir. Olha só. Diga você aí, de casa, se eu menti. Pesadíssimo. Diga se eu menti, cara. Uma falta de respeito. Tudo bem, às vezes a verdade é pesada, cara. Acho que o senhor faltou com respeito para com a torcida do Grande Bragas. Exatamente. Tá? Ok. Olha, vou falar pra você que eu concordo. Pô, vamos ser sinceros. Cadê a torcida do Bragas? Ficou lá no Bragas, preto e branco. Né? Aquela coisa e tal. Da linguiça, né? Grande Bragas da linguiça. Não é mais o Braga da linguiça. Não, mas o Braga deve ser legítimo, né, gente? Como é que é o nome do estádio? Você quer abrir o Shadid? Como é que é? Nabi... Nabi, Nabi. Alguma coisa. Bom, a gente tem que comer a linguiça. Tem que comer a linguiça. Não posso ir em Bragança e não comer a linguiça. Aliás, o Bragas que lançou o nosso querido, pô, fechou pro esporte. Sim, sim, sim. Vale acrescentar. Né? É, o... Achou aí, Molis? Bora. 2x1 pro Botafogo. Uma vitória muito importante. Realmente o Junior Santos está comendo a bola nesse... Ano passado estava jogando bem também, né? Foi um dos destaques aí do Botafogo. Botafogo que a gente já falou aqui, eu já falei, que tem um bom time e que tem que acertar o psicológico, sem técnico. Ainda está sem técnico. E o Botafogo tem que agradecer muito a quem? Mengão, que tirou... Toda hora o Botafogo tem que agradecer o Mengão. O cara quer agradecer os méritos do Botafogo, que fez um golaço com o Junior Santos. Mas o Flamengo tirou não só o melhor zagueiro do Bragantino, mas tirou o capitão do time também. Léo Ortiz, que agora está no Mengão. Vai. Ó. Tchule. Tame. Mas aí recuou, né? Aí fica difícil. Não pegou direito ainda. Junior Santos que se consagrou artilheiro do Botafogo em Libertadores. Eu não gosto desse uniforme do Bragantino. Não, moleque. O louco foi que o Botafogo faz um gol, um minuto depois, gol do Bragantino. Porra, é foda. Mas bom que o Botafogo conseguiu se recuperar. Em outros tempos não ia conseguir fazer mais nada. Não, como foi no final do primeiro tempo... Isso. Foi. Então deu. Tu não gosta desse uniforme Red Bull, não, Diogo? Não, porque eles tinham preto, que era a coisa mais... Ainda tem. Ainda joga com todo preto. Ainda joga. Esse vermelho aí me parece o uniforme B do Inter. Acaba... Parece mesmo. É que todos os times RB jogam com os mesmos uniformes. Muito boa a contratação do... Aí é foda. Batendo contra pé do goleiro. Aí é foda. Aí paga nóis também, né? Toma um AD. Olha lá, Paulo Vieira. ADzão, paga nóis. Vai, pula o anúncio aí, moleque. Enquanto isso, deixa o seu like, enquanto tá no AD. Deixa o seu like na live e se inscreva, tá, rapaziada? Toma um segundo AD. Meu Deus! Enquanto isso, eu vou mandar um salve aqui pro Gunter, que virou membro. Pro Josimar Alencar, que também virou membro. É nóis. Vira membro aí, galera. Bora tirar o escorpião. Ah, não. Não, é a Farah. É a Farah, né? Que é o X-Vinicivo. É a Farah. É o peso do Matheus. Ó, Tchuli. Que é o único programa esportivo que tem referências. Ah, games. Os caras são gamers, né? Ah, games, mano. Não, com certeza o Thiago Leifel deve fazer hoje também, pô. Será que ele faz? Deve fazer. Mas o Thiago, ele gosta de uns jogos mais de... Eu ia falar a palavra proibida. Jogo Overwatch. Ih, caralho. Nossa, tem anos que eu não jogo Overwatch. É, pois é. Saudades. Vamos vermos. Morra, morra, morra. Grande Reaper. Ele, né, na hora que tem que entregar, não entrega, né? Na hora, perdendo disputa de pênalti. Eles ganharam a disputa de pênalti agora contra o Águilas Dourado. Foi 0x0. O fato de não ter nem marcado nenhum gol, né? Perderam disputa. Perdeu contra o Agua Santa do ano passado do Paulista. Chegou lá, pô. Chegou a maior pressão. O Bragantino era o time mais bem colocado quando o Botafogo começa a cair. É verdade. Eles poderiam... Tava lá em segundo. Caiu, não ficou nem no G4. Então, assim, o Bragantino. Pegou a última vaga, né? Pegou a última vaga. O Bragantino tem esse problema aí também de chegada. E agora tem a oportunidade de ir pra fase de grupo ganhando. É aquele negócio que é sempre falado, né? É... A gente vê o Leipzig, né? O Leipzig foi eliminado pelo Real Madrid agora, né? Sim. Porra, mas foi fodido pro Real Madrid ganhar aquele jogo. Não, o Real Madrid ganhou de novo, ganhou na camisa e não ganhou. Exatamente. Então, aí que tá. Aí, tipo, por esse time não ter essa porra, a gente sente que dá uma... Eu falo, cara, o... Ó, o que vai ser pior? Que time que vai sentir mais? Que jogadores vão ser mais afetados? E que torcida vai ficar mais ensandecida na eliminação do Botafogo Bragantino? Não, claro. Claro. Então, assim, o Botafogo tem muito mais do que perder, né? O Botafogo é muito maior. E talvez se sinta no jogador. O jogador não se entregue tanto, sei. Não é pra ser assim, tá ligado? É. Mas a gente vê que o Bragantino, na hora da chegada, não chega. Dá uma ramelada, dá uma ramelada. Mas, ó, vou falar. Jogar lá é difícil, viu, Odava? Claro. E o Bottas tem que ficar ligeiro, porque tem essa... Ele também tem a mística de... É, pois é. Tem essa parada aí da virada, o caralho, de entregar jogo. Então, assim, do jeito que tá a fase, é bom não dar esse mole, não. Agora, a gente fala da torcida do Bragas, eu tenho uma dúvida sincera, genuína. Eu queria falar com torcedores do Braga, os do Braga mesmo. Pra ver se eles ainda têm o sentimento pós virar Red Bull. Porque, assim, não é só que mudou tudo. Não é só que mudou tudo. É outro clube, é outro escudo, cara. Imagina isso no Flamengo, no Bahia, no... Cara, isso é ruim. Mas mudou tudo, mas fez o patamar do time subir. Sim, mas a que custo, Fê? A que custo? Mas eu acho que tem muita diferença entre um Flamengo fazer isso e um time... Não, não, então. Mas, assim, aí é que tá. Menos expressivo. Aí é que tá. Eu concordo que tem os de expressão e a discussão vai ser muito mais ampla. Mas, por exemplo, o torcedor do Bragantino dá a mesma importância. A mesma importância que eu dou pro Corinthians, o torcedor do Bragantino, também vai dar pro time do Bragantino, entendeu? Então, assim, dá pra gente tirar por nós, por nós torcedores. Porra, imagine. Corindão, 2 bilhão de dívida. Chega um grande grupo, pulseirou. A gente vai voar agora. Os melhores jogadores. O escudo vai mudar. As cores vão mudar. Olha a dor que é. Eu acho que tem um baque inicial muito forte. Fato. A gente vai estranhar muito. Mas, a partir do momento que começar a voar absurdo... Ah, Fê, é difícil, hein? Eu não sei se... Tem 100 anos de história. Não, eu entendo. Em cima daquele escudo, daquelas cores, daquela bandeira. Puta, é foda. Eu entendo o que você tá falando. Mas é foda. O que ela falou de... Você não teve glórias pra caralho com toda a sua história. Mas veja. Eu tô com os dois aqui. É muito difícil. Eu não sei o que... Eu não sei. É difícil. Eu não sei realmente o login. Eu sou a Rona Pires aqui. Eu sou o capô de opinar. É difícil, cara. Eu entendo que, realmente, o time não tem tantos tipos de expressão. Mas é o que você falou. Os torcedores... Os torcedores, claro. É a mesma coisa pra todos. Você tá mudando aquilo. Que é a identificação que ele tem. Que ele, pô, cresceu com o pai. Caralho. É tipo mudar tudo da portuguesa agora. Exato. Exato. A galera da... O que eu acho que é pior, John, é o fato de tu trocar pra uma marca. Eu acho que isso pesa. Porque, assim, quando o City chegou pra comprar o Bahia, tava toda a questão de não pode mudar o escudo. É o caralho. Porque, claro, entendo as pessoas... Não sei se eu sentiria tanto se mudasse pra um escudo semelhante. Vai? Que fizeram... O que não é o caso do Brancantino. O que não é o caso. Não tem nada a ver. Exato. Tem nada a ver. Que fizeram uns exemplos que tinha... Era similar ao que o City fazia de trocar. Mas achei legal que não trocou. É muito melhor você se manter com a história que você tem. Apesar de que os próprios clubes trocam os seus escudos, né? Ao longo dos anos, você teve os clubes trocando os seus escudos. E é comum, é normal. O próprio Manchester City trocou quando foi comprado por um que eu considero melhor. O Paranaense trocou? A RTU é... A RTU é... Perfeito. É um exemplo. Não foi comprado e teve... E teve o redesign. Só que o que eu acho que pega é tu trocar por a marca. Literalmente a marca. Isso aí eu acho que... Fica um bagulho meio comercial pra caralho. Ficou totalmente corporativo. É muito louco. É que nem, sei lá, você pegar o Internacional e agora vai ser o Colgate. É. Tá ligado? Colgate. É uma hora que você já se aloprada também, né? Tipo... Livaz é uma aloprá. Aloprá, simplesmente. Sabe qual é? Não, tá aí, cara. Eu queria conversar com um cara que é Bragantino pra caralho, assim. Podia ter esse papo, esse programa aqui sobre... Isso é foda de saber. É interessante. É legal, é legal. Vamos ter essa conversa.